Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, seja muito bem-vindo a essa mesa de comunhão abençoada onde a gente sempre está aqui sendo inspirado, onde a gente se emociona, a gente dá risada e a gente aprende muito com as histórias dos nossos irmãos e irmãs amadas e não vai ser diferente hoje, o meu convidado aqui, se eu não me engano é a terceira participação dele aqui no podcast do Dizascope e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que o senhor tem enfatizado no meio do seu corpo e ele decidiu então escrever sobre isso e vai ser muito legal e eu tenho certeza que vai ser muito abençoado então vambora, podcast de hoje Luciano Subirá Sou eu E aí? Alegria estar com você e mais uma vez poder conversar a respeito de Bíblia e das coisas que Deus tem falado e feito nas nossas vidas Muito bom, eu que fico muito feliz, muito honrado Ontem nós tivemos aqui a conferência O Cuidado com o Corpo que é uma conferência que você inaugurou aqui na família Dizascope, né? E que você vai rodar o Brasil junto com o doutor Aldrin aí, ministrando sobre esse assunto E é o tema do livro, né? É o último que você lançou, né? O Cuidado do Corpo Exatamente Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual Exatamente, é o mais recente Muito bom Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar Quando é que houve esse despertamento na sua vida? Porque todo mundo que acompanha o Luciano Subirá já há alguns anos Pegou aquela fase, né? Que você era mais gordinho E aí você tem aqueles vídeos A gente vai acompanhar aquele seminário do Dons do Espírito Que foi, acho que, o mais bombou na internet ali, né? Tinha você ali Na época você tinha o quê? 120 quilos, você disse? Uma média de 126 desses vídeos Hoje você tem quantos quilos? Hoje eu não pesei Mas até hoje Até ontem Eu estava com 89 89 Quando é que foi esse despertar na sua vida? E o que aconteceu? Bom, ele começou há 15 anos atrás Ele foi um processo lento Às vezes o pessoal me ouve dizer Porque no auge eu pesei 153 quilos Aí tem gente que fala assim Não, eu já vi os vídeos seus dessa época Eu falo, não, dessa época você não viu Eu classifico fase 1, o recorde E fase 2 Falei, tem vídeos da fase 2, da fase 3 E agora da fase 4 Mas Eu acredito, deve ter sido no começo de 2008 Se eu estiver errado, no final de 2007 Eu recebi uma visita de uma pastora amiga lá da Itália A Rosela Infatti Do Ministério Sabaoth Eu já tinha ido até lá ministrar na igreja deles Em 2003, 2005 e 2007 Por isso tem que ser pelo menos do fim de 2007 para 2008 Eu ia a cada dois anos na época E ela veio nos visitar E quando Kelly e eu a recebemos Ela estava junto com uma amiga da igreja Que também era médica E estava acompanhando ela Essa italiana falava bem até o português E eu lembro quando entrou, ela olhou para o meu tamanho Regalou os olhos com aquela expressão corporal de que está admirada De espaço todo o céu Cada vez que eu te encontro, o senhor está maior Ela falou, sou médica Não tem como não me preocupar Como não tocar no assunto E a primeira pergunta dela foi O senhor tem feito check-up para saber como está a sua saúde? Falei, tenho Ela falou, quando foi o último? Eu falei, faz dois meses Ela falou, e aí? Eu falei, e aí que está tudo bem Quando eu falei tudo bem, ela me olhou já com a cara de que não estava acreditando Eu já falei para a Kelly pegar os exames Ela, não, não precisa pegar os exames Porque com aquele clima Eu falei, você está com a cara de que não está acreditando Ela falou, difícil acreditar que esteja tudo bem Mas não vou checar os exames Ela falou, mas deixa eu só fazer poucas perguntas Colesterol, triglicerídeos, açúcar no sangue Pressão E eu falei, tudo em ordem Ela falou, quem que fez esse check-up? Foi um cardiologista? Eu falei, foi Ela falou, o que ele falou? Eu falei, ele não estava muito feliz Ele jogou o exame na mesa Eu lembro dele falando assim, você tem mais sorte do que juízo E quando eu mencionei isso Ela falou assim, olha Você me desculpa, mas eu vou discordar desse seu médico O senhor não está tendo sorte de coisa nenhuma Ela falou, o senhor só está ganhando tempo Eu acho que esse foi um dos pontos de partida Não deu efeito imediato Mas foi uma das primeiras coisas que Deus começou a usar para me incomodar Ela falou assim, o senhor só está ganhando tempo Porque ela falou, o corpo é que nem cartão de crédito Primeiro você usa, depois vem a fatura Então ela falou, por enquanto o senhor só está gastando E estar gastando é muito Ela falou, essa conta vai chegar e vai chegar alta Mas eu numa mentalidade errada Que já vou falar dela Que é o que eu chamo da espiritualização exagerada Quando o cara estava falando assim Você tem mais sorte do que juízo Eu sobe de Deus Quando ela fala assim, a conta vai chegar Está amarrada em nome de Jesus Tudo interiorizado Mas no ano seguinte A minha pressão subiu Eu tive que começar a controlar com medicamento A conta começou a chegar Começou a chegar e eu só lembrava da fala dela No outro ano Então Na sequência foi a diabetes O açúcar disparou Eu lembro quando eu descobri Já estava em mais de 300 E eu levei o susto com aquilo tudo Então no susto Eu falei, não Tem que me cuidar Então eu reformulei o estilo de vida Comecei pela alimentação Naquele ano Não foi um período de um ano Foi menor que um ano Mas dentro daquele ano Antes do ano terminar Eu já tinha baixado até 126 quilos Dos 153 a 126 Deu, acho que 27 quilos Quando Quando deu os 126 quilos E eu me lembro que Ele virou o novo limite A diabetes sumiu O açúcar normalizou Com aquela perda de peso inicial E a pressão também Pareceu estar Sob controle Então nessa eu dei uma relaxada E eu sempre digo que malandramente Parei de emagrecer Nunca mais iria subir Além desse peso Mas fiquei os próximos anos Naquela casa ali do 126 Às vezes variava um pouquinho Para menos Um pouquinho para mais Mas nada muito Muito significativo Então isso levou ainda Mais uns 5 anos Pelo menos Porque foi 2013 Que depois Deus me confrontaria Para sair da fase 2 Para a fase 3 E quando é que foi essa virada De Porque O que você está descrevendo é Eu estava correndo da doença Que é diferente de ser saudável Exatamente E de preveni-la De evitá-la De evitá-la Tanto que assim Na minha cabeça Com 126 quilos Não tem mais problema Porque normalizou a diabetes Como se o problema Não fosse voltar Pela falta de cuidado Mas eu queria mexer primeiro Douglas No que eu chamo Da raiz do problema O crente tem uma tendência Qual é a raiz do problema? Que é uma espiritualização exagerada O Criador estabeleceu Leis e princípios naturais Não só espirituais Todo princípio que você quebra Ele vai quebrar você A conta chega Então o que ela falou Do cartão de crédito Eu comecei a descobrir Na Bíblia depois Por exemplo Jeremias Anuncia da parte de Deus Que eles iam ficar 70 anos No cativeiro Por quê? A Bíblia diz que a terra Cobrou seus sábados Então a cada 6 anos Se cultivava a terra No 7º Havia um ano sabático De descanso para a terra E Deus estava dizendo O descanso que vocês não observaram A conta chegou E vai ser cobrada de vocês agora Com o corpo não é diferente A gente fica nessa De não quero dormir Não quero perder tempo Não quero descansar A conta vai chegar Então assim Você usou o cartão A fatura vai chegar E às vezes a gente fica Nessa mentalidade Que eu passei a definir Como espiritualização exagerada Por quê? Quando Jesus estava sendo Tentado pelo diabo Ele deixa claro Que nós somos um ser integral Tem a parte espiritual Obviamente Tem a parte natural Alguns crentes Às vezes naturalizam tudo E não enxergam nada espiritual É um erro É um extremo Mas outros espiritualizam tudo E não enxergam natural Então Jesus diz Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus Isso significa Que a gente não é só matéria Tem que alimentar o corpo? Tem Mas tem que alimentar o espírito Agora Às vezes a gente vai Para o outro lado Como se a gente fosse Só espírito Não fosse corpo Em João 3,6 Jesus diz O que é nascido da carne É carne O que é nascido do espírito É espírito Mas o nosso espírito renascido Vive dentro de um corpo E a gente tem que lidar Com esses dois mundos E essas duas dimensões E às vezes a gente Quer O superdimensional O espiritual A ponto de anular o natural Então exemplo Na mesma tentação O diabo fala para Jesus Pula do pináculo do tempo Porque está escrito E ele vai citar uma promessa Salmo 91 Seus anjos darão a ordem Ao teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Para que você não tropece Com o teu pé em pedra O que é que Jesus respondeu? Jesus disse Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Então tem promessa De proteção na Bíblia? Tem Isso significa Que eu posso pular do prédio Jesus chamou isso De tentar a Deus Que é o que a gente está fazendo Com a saúde Então assim A Deus cura Cura Eu não posso negar isso Eu tenho inúmeros testemunhos De cura na minha vida Na minha família Através de mim Na vida de outras pessoas Eu oro muito Para as pessoas Serem curadas E vejo isso acontecer Então eu não quero De forma Nenhuma Tentar deixar o evangelho Só natural Mas o problema É que às vezes A gente está espiritualizando O que não precisa Então um exemplo Paulo que tinha Um ministério de cura Muito mais forte E tem assim questionavelmente Do que o meu Escreve para Timóteo E diz em 1 Timóteo 5.23 Não beba somente água Por causa das frequentes Frequentes aqui Vale ser observado Por causa das frequentes Enfermidades no teu estômago Bebe também um pouco de vinho Naquele momento Paulo não diz Olha eu vou orar por você Não mandou Timóteo orar E não significa Que a gente não ore Nem mande os outros orar Mas ele está dizendo Se você arrumar Sua alimentação Introduzir O uso terapêutico De uma propriedade Criada por Deus Você vai resolver o seu problema Então às vezes A gente quer negligenciar Essa responsabilidade natural Em nome das promessas Então eu falar Deus protege Sem dúvida Eu posso contar Inúmeros livramentos Que eu vivi Intervenções sobrenaturais Mas isso não me dá O direito de brincar Em vez de ser precavido Brincar com a sorte Alguns diriam Por exemplo Deuteronômio 22.8 Deus disse Você construiu uma casa Com terraço Faz um parapeito Em volta Para que você não seja Culpado do sangue Se alguém cair Mas Deus não protege Protege Mas o Deus que protege Falou Mas você faz a sua parte E seja precavido Então o Salmo 127 Se o Senhor não vigiar a cidade E vão vigiar a sentinela A Bíblia não está dizendo Que não precisa de sentinela Só que assim É lógico Vamos tirar Deus Da equação Cara Aí deu ruim Deu ruim para nós Feio Mas tentar jogar tudo Só nas costas dele É uma mentalidade errada Quando eu era garoto Eu via meu pai falar isso Em relação a outras coisas Nunca vi ele aplicar Em relação a saúde Mas depois Quando Deus começou A tratar comigo Eu apliquei isso Nesse contexto Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro João 11.39 Ele diz Tirai a pedra Eu lembro meu pai Dizia Ressuscitar morto Que é só Só Deus pode fazer Ele não vai Tercerizar para ninguém Mas rolar a pedra do túmulo Tipo O que vocês podem fazer Façam vocês Que eu não vou fazer No lugar de vocês não Então Meu pai sempre falava isso Tem coisas Que só Deus pode fazer E você nunca pode deixar De acreditar Que ele pode fazer O que você não pode Mas acreditar Que ele vai fazer O que você devia Aí também não Então Eu demorei Para entender isso Mas eu acho Que teve um momento Depois da fala Dessa médica Que me ajudou muito Eu tive três problemas Muito sérios Na minha coluna O primeiro deles Foi carregando um peso Muito Excessivo Numa mudança Quando eu ainda Não era tão pesado E Aquilo me machucou Eu fiquei com algumas Hérnias de disco O ortopedista da igreja Que me acompanhava Falou Nem cirurgia resolve O seu problema Ou o senhor aparece Com a história dessas Que o senhor conta no púlpito Ou o senhor está limitado O resto da vida Eu falei Você vai ter história E eu comecei a brigar Por aquele oração e fé E Deus realmente interviu Mas eu tive Outras duas experiências Problemas sérios Na coluna Esses já eram Um agravamento Do meu peso Eram situações Assim parecidas De travar Não foi tão séria Como aquela primeira Mas me incomodaram Nas outras duas Circunstâncias Eu também vi Deus Me curar Mas na terceira O Espírito Santo Falou comigo Nítido e claro No meu coração Eu não vou suspender Para sempre As leis da natureza A seu favor Então eu entendi Que era um ultimato Tipo assim Não é porque eu te socorro Que você tem o direito De ficar brincando E negligenciando Então o processo Foi começando De uma forma lenta Algumas coisas Aconteceriam no processo Tem um chacoalhão Que eu recebi de Deus Em 2013 E que eu pedi Tempo a Deus Para processar Então essas mudanças Iriam começar Na virada De 2014 Para 2015 Onde eu realmente Comecei a entender melhor O cuidado do corpo Mas eu acho que Esses pontos foram O início Desse despertamento De Deus Na minha vida E consequências Que às vezes A gente colhe Da fatura Do cartão Que nós estamos gastando Que às vezes A gente tem mania De dizer assim Deus tem um propósito Como se Ele É que determinasse tudo Não quer dizer Que Ele não vai Usar circunstâncias Até onde nós erramos E fazer convergi-las Para o bem Nós não vamos negar isso Mas assim Atribuir a Deus A determinação De todas as coisas Não faz sentido Para mim Nem com a harmonia Das escrituras Então Paulo Quando está naquele navio Que vai naufragar em Malta Ele diz assim Vocês deveriam ter me ouvido Não partir de Creta Para evitar esse Prejuízo e dano Tem muito dano e prejuízo Poderia ser evitado Se a gente prestasse atenção No que Deus está falando Deus tinha usado Paulo Para trazer uma advertência Que eles iriam ter Aquele problema Ninguém ouviu Mesma coisa Tem gente que Não está levando o casamento De acordo com as advertências Bíblicas Está tendo problema Nós vamos dizer Que Deus tinha um propósito No problema São danos que podem ser evitados Tem gente Vivendo de forma irresponsável Nas suas finanças Gasta mais do que ganha Não é bom administrador Não sabe o básico Da gestão Vai ter problema sério São danos e perdas Que poderiam ser evitados E na área da saúde E na área da saúde Não é diferente Você tem um ministério E já desde o início Desde a adolescência Você conta Nos seus testemunhos Que você já tinha clareza Que o senhor havia te chamado Então sempre esteve envolvido Assim E a gente E até Eu gravei com o doutor Aldrin Aqui Mas deixa eu aproveitar E falar Que foi a pessoa Que mais me ajudou Na última década A entender E implementar Essas mudanças práticas Seja antes ou depois Não percam a oportunidade De acompanhar essa conversa E uma das coisas Que ele citou E que eu ouvi muito No meu contexto Crescendo e tal E até hoje você ouve E eu queria saber Se você ouviu também É Descansar é no céu Sim Eu disse O diabo não tira férias Um dia alguém falou Por isso que a vida dele É um inferno Mas era assim Não Aqui não é Não é o vosso descanso Sim Um dos profetas menores Me lembra se é Miqueias Aqui não é o vosso descanso Então a gente tirava isso Do contexto Não pode parar 500 versículos sobre o sábado E é só esse aí Não Por exemplo Quando Deus começou A realmente me fazer Enxergar as coisas Eu lembro do dia Que eu fiquei chocado Olhando para Marcos 6 De 30 a 32 Os discípulos voltam Jesus mandou eles pregarem Expulsar demônios Curar os enfermos E eles voltam com o relatório A Bíblia diz que eram Tantas pessoas Que iam e vinham Que eles não tinham tempo Nem para comer Então Jesus pega E ele diz Vamos a um lugar a parte Repousar Descansar Mas eu falei Peraí O mesmo Jesus Mandou eles trabalhar Está mandando dar uma pausa Parando o avivamento Parando o mover O avivamento Descansar Mas como diziam Os antigos Se você apertar demais O parafuso Arrosca espana E aí perde utilidade Então a gente tem Uma mentalidade Perdão da expressão Burra De uma produtividade imediata E a gente não enxerga A produtividade a longo prazo Exato Então o que adianta Eu fazer muito agora E comprometer A continuidade depois Então nessa Nessa outra perspectiva Não preciso nem dizer O devagar e sempre Mas pelo menos o sempre Porque uma coisa Que o senhor falou comigo Nessa última temporada Foi assim É Eu quero pessoas Eu pedi Para que você Tivesse disposto A morrer por mim Não se matar por mim Há uma diferença enorme Né A gente vê na história Na bíblia De pessoas que morreram Por Jesus Não se mataram Por Jesus Né Porque ele já morreu Por nós É E quando é que foi Essa virada de chave Quando é que você Começou a compreender isso Porque essa correlação Da saúde E o O ministério Em 2013 Eu tive Uma conversa Que eu Eu acho que ela assim Ela soma tudo Que vinha acontecendo Antes Ela deu sentido Essas coisas Ela me levou Para um posicionamento Eu conheci um Um pastor Atualmente ele mora Em São Paulo O Paulo Canuto Eu ouvia falar muito dele Queria muito conhecê-lo E a gente se encontrou Na conferência Que nós dois Iríamos falar A gente só tinha Uma noite Porque quando a gente Se viu E quando terminou A conferência O pessoal Que organizou a conferência Fez uma janta Na igreja mesmo Hoje eu já não como Esse horário No pós-culto Na época Isso ainda era Uma cultura E a gente Infelizmente Não só comia Comia muito E comia errado Mas Aquele Aquele grupo Em específico Eles organizaram Uma comida Bem mais saudável Mas ele Tinha feito O menor pratinho Era um Pratinho assim Insignificante Para os nossos Padrões E eu Como não conhecia Queria aproximar Puxar conversa Achei que aquilo Era desculpa Para iniciar a conversa Mas não queria falar Daquilo Então eu olhei Para o prato dele Falei Está se cuidando Era só para Sorrir Cumprimentar E entrar Quando eu falei isso Ele me pergunta Quantos anos você tem? E eu sempre brinco Quando um cara Com mais de 60 Perguntar a cidade Ele vai te dar sermão Eu lembro quando ele falou Quantos anos você tem? Já pensei Cara, deu ruim Deu ruim Começamos errado Esse negócio E isso foi Há um pouquinho Mais de 10 anos atrás Estava com 41 Eu respondi para ele 41 Quando eu falei 41 Ele falou Não, estou perguntando Cidade Porque quando eu tinha 44 anos Ele falou E ele falou Achei que você estava Perto dos 40 Ele falou Eu morri Ele falou isso Falei Você é o que? Eu morri Falei Como assim morreu? Eu morri Eu tenho o laudo Médico da minha morte Do lado dele Estava a Eva A esposa dele Que foi quem o socorreu Levou para o hospital Na ocasião E ele falou Os médicos me reanimaram Cinco vezes Nas primeiras quatro Eu voltei Na quinta não Ah, eu já mudei Ah, eu já mudei o assunto Porque toda hora Você conversa Com alguém que morreu Já conheci alguns Mas eu falei Como é que você sabe Que você não voltou Na quinta Tipo assim O que estava acontecendo Ele falou Não, porque Eu me vi Saindo do meu corpo E tudo o que aconteceu A partir de então Ele falou Eu assisti do lado de fora Ele falou Eu vi o que o médico Falou Quando tirou a minha aliança Entregou para a minha esposa Eu vi que horas Era no relógio Lá do hospital Quando ele assinou O laudo da minha morte Ele falou E a minha versão Bate nos mínimos detalhes Com a do médico Da minha esposa E ele falou Enquanto eu estava ali Em pé Assistindo tudo o que aconteceu Meio que Olhando aquilo Dizendo Cara, está acontecendo mesmo Eu estou indo embora Ele disse que Jesus Apareceu atrás dele E ele falou assim Cara É uma presença inconfundível Não precisa de anúncio Não dá para explicar Ele falou Eu sabia que era Jesus Mas ele disse Que ele sentia Ele não sentia Permissão de virar E olhar e encarar Mas quando sentiu Aquela presença Ele já sabia Que Jesus ia falar com ele Diz que Jesus Chegou perto do Do ouvido dele E sussurrou Para ele assim Você é um suicida E aquilo Meu amigo Foi na linguagem do box O soco no rim Eu já sabia Para onde ia conversar Quando falou Você é um suicida E o senhor Falou assim para ele Eu tinha um plano Extraordinário para a sua vida Mas você conseguiu Abortar isso Porque nunca cuidou Do seu corpo Como eu estava Ainda com sobrepeso Ainda que na fase 2 Interrompi ele Falei Cara Você era gordo Tipo assim Vamos conversar direto aqui Ele falou Não Eu falei Você comia muito Ele falou Também não Meu problema Era até comer pouco Mas comia errado Jejuava sem sabedoria Para entrar e sair O tempo todo Não dormia Ele falou Toda noite Para mim Era uma vigília Ele falou Dormia 2, 3 horas Para buscar Deus E tinha experiência com Deus Ele falou Viajava a pregar o tempo todo Sem me dar descanso E meu corpo não aguentou Com 44 anos de idade Ele falou Meu corpo entrou em falência E nessa hora Que eu estou ouvindo ele Eu lembro que eu soltei Uma expressão assim Mostrando que eu estava Impressionado Ele falou Calma que fica pior Ele falou assim Jesus me deu uma visão Do que teria sido O meu velório O velório que nunca aconteceu Ele falou assim Eu assisti Eu me vi no caixão Arrumado Terno e gravata Coroa de flores em volta Família Amigos chorando Ele ainda comentou Ele falou Cara Pior coisa De você assistir O seu velório E eu vi o meu Ele falou Enquanto eu estou tendo Aquela visão Jesus continua falando Atrás de mim Comigo Ele falou assim Alguém estendia a mão Na direção do corpo dele No caixão Ele dizia Mas o Paulo era uma benção Por que será que Deus Recolheu ele tão novo Então não sei você Como pastor Mas uma frase Que em 30 anos de pastorado Eu ouvi muito É Quando chega a hora Não tem o que fazer Como se tudo tivesse Fatalisticamente determinado Para acontecer Num cronograma Específico E quando Ele ouvia essa frase Quando chegou Ela não tem o que fazer Jesus falava atrás dele Além de abortar O meu propósito Para a sua vida Você faz com que Eu seja julgado Jesus falou Eu não te recolhi Coisa nenhuma Foi você que se matou Mas agora as pessoas Me julgam por causa de você E da sua negligência Doga aquilo Tirou o chão Debaixo do meu pé Eu Eu lembro que eu levantei Até hoje Essa Essa lembrança me emociona Eu levantei daquela mesa Eu falei pra Deus Nunca mais O Senhor vai chamar Minha atenção de novo Sobre isso Parece que fez sentido Tudo que ao longo de anos Tanta gente falava Eu era daqueles assim Fazia piada Brincava com o negócio Não 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 levava muito É É A sério É É E naquele momento Eu falei pra Deus Nunca mais O Senhor vai chamar Minha atenção de novo Eu Eu entendi Mas o que eu falei pra Deus Eu falei Eu não posso te prometer Mudar de hoje pra amanhã Porque eu mesmo sabia E pregava Que você não muda comportamento Sem mudar valores Então eu falei pra Deus Eu vou ter que repensar Tudo sobre isso Até aquele negócio Do tempo da morte Foi um Um start assim Tipo Eu vou estudar O que a Bíblia diz Sobre isso Em Eclesiastes 717 A Bíblia pergunta Por que você morreria Antes da hora Falando sobre comportamento Então primeiro Há uma hora Ideal Genericamente falando Mas alguém pode antecipar Antecipar Ou postecipar Adiar Né Porque Paulo escreve e diz Olha Honra teu pai e tua mãe Pra que tudo te vá bem Seja de longa vida Sobre a terra Tem princípios que a gente Pratica de acordo com a Bíblia Que aumentam os dias Tem outros que encurtam os dias Então Essa hora Não está tão Inflexivelmente Determinada Mas o que é O antes da hora A hora certa Ideal Genérica Em Jó 526 A Bíblia fala A respeito De partir Robusta a velhice Como se colhe O feixe de trigo No tempo certo Que é quando ele está Maduro e não Verde Então a Bíblia está dando Entender que a hora Da partida Genericamente Podemos trabalhar Inúmeras exceções Ela Ela não vai acontecer Ou não deveria acontecer Quando nós estamos Verdes Ainda novos Né Podemos discutir Exceções De gente que é Perseguida pelo evangelho Martirizado Sim Embora Paulo e Pedro Morreram Não de Causa natural Mas já em Boa velhice Também Né Mas A gente pode Trabalhar exceções Mas atribuir a Deus A hora E a razão Da morte Não faz o menor sentido Então quer dizer Que se uma pessoa Tirou a própria vida A gente vai dizer Que Deus quis Que era a hora E tinha que ser Daquele jeito E anular A responsabilidade Da pessoa Então eu comecei A enxergar Na própria escritura Peraí Eu Muitas vezes Eu usava Um texto Totalmente fora Do contexto Por exemplo Quando o Paulo Fala Para mim Morrer é lucro Partir e estar com Cristo Incomparavelmente melhor Então um dia um amigo Chamando minha atenção Falou Subiracir cuida Não precisa de você Do seu dom Eu falei Partir e estar com Cristo É incomparavelmente melhor Ele falou Cara Primeiro é muito covarde Você falar isso E imaginar Que você pode Deixar mulher Filhos Para trás E um ministério Incompleto Ele falou Segundo Você deve estar Equivocado Achando que A hora de morrer Só desliga o disjuntor Caiu aquilo Está resolvido Ele falou A maioria aqui no circuito Não dá sorte De partir na primeira não Eu falei Como é que é Ele falou Cara A maioria Vai para uma cama Vai sofrer Vai incomodar a família Eu nunca tinha nem pensado nisso Eu achava que só o disjuntor Ia desligar e cair E segundo Ele falou Cara Como é que fica O cumprimento do propósito E Deus me chamou a atenção Eu fui estudar Filipe e fiz um Então Paulo está falando Do aperto Ele diz Eu tenho desejo De partir Estar com Cristo Que é incomparavelmente melhor Mas por causa de vocês Eu julgo necessário Ficar para dar mais fruto Então ele falou No meio do aperto Apesar de Egoisticamente falando Para mim Partir é melhor É muito mais inteligente Eu aproveitar a pequena janela Da minha existência Nessa terra Se comparado com a eternidade Para dar fruto E cumprir o propósito Então ele diz Eu escolho ficar Então ele basicamente Está dizendo que o céu Pode esperar E a gente tem a eternidade toda Para usufruir o céu Mas tem muito crente Desistindo até do propósito Sendo negligente Em nome de Ah, é melhor para mim Que eu parto E vá embora E a ideia E o conceito Nunca foi esse Nesse mesmo ano De 2013 Antes de ouvir O testemunho Do Canuto O Gustavo Bessa O marido da Ana Um dia A gente se encontrou Pela primeira vez E já na primeira conversa Ele chegou junto Do meu peso E ele falou Subirá Você ouviu falar De um avivalista Escocês Chamado Robert Murray McShane Falei já Conhece as frases dele Declarações dele Falei já Se tem algumas No meu livro Acho que na época Eu tinha colocado No de todo o coração Falei Você conhece A mais célebre Falei Aí já não sei dizer Ele falou Se você não sabe Você não conhece Ele falou A frase mais célebre Do McShane Ele proferiu No leito de morte Ele falou Detalhe Ele morreu antes dos 30 Com 29 anos E a frase dele foi Deus me deu um cavalo E uma mensagem Eu matei o cavalo Já não posso levar a mensagem Referindo-se a limitasse O cara que Um dos maiores Vivalistas da Escócia Chacoalhou a Escócia Estava lamentando Se eu tivesse cuidado Da minha saúde Eu poderia levar a mensagem Agora eu não vou poder Então ele impediu O cumprimento do propósito Então essas coisas Meio que foram se somando Juntando as peças Do quebra-cabeças E aí eu falei pra Deus Me deu um ano Eu preciso Era finzinho de 2013 Falei Eu preciso pelo menos Até o final de 2014 Repensar tudo Então eu passei a estudar a Bíblia E eu brinco Eu descobri uma outra Bíblia Sobre o cuidado do corpo Que é o que eu vou ensinar Coisas que eu nunca enxerguei Que eu não sei Se a gente não queria ver Se é na cegueira Se... Né? Não vou inventar um motivo Pode ser vários Eu tenho várias possibilidades Pra o fato da gente Não enxergar Não falar muito Ou ensinar De maneira distorcida Mas foi nesse processo Alguns meses depois Que eu conheci o doutor Alde Fui fazer uma consulta com ele Porque o pastor Márcio Valadão Pediu Nem porque eu achava Que precisava E nessa ele me pegou de jeito Eu falei Doutor, muito ruim Ele falou Melhor do que eu esperava Pra alguém como você Que não se cuida Né? Mas no meio de toda A conversa Eu lembro que eu falei pra ele Não, é que Deus Tá falando comigo Sobre essas coisas Eu achando assim Tipo Vou arrasar, né? E quando eu falei isso Ele falou assim pra mim Ele falou Luciano, eu Também sou pastor e pregador Ele falou algo frustrante pra mim É ver um cara chorar Depois da mensagem No apelo Dizendo eu vou mudar E se imaginar Que lá pro meio da semana Ele já esqueceu aquilo tudo Ele falou Isso também te incomoda Com o pregador? Eu falei Acho que todo pregador Vai partilhar esse sentimento Ele falou Pois é, assim que eu tô me sentindo Com você do outro lado da mesa Dizendo Deus Você tá falando comigo Imaginar que você vai sair daqui Daqui a pouco Já não tá mais tocado Já E de repente Trocar de lado E enxergar pra aquela perspectiva Mexeu comigo Mexeu com meus brilhos Aí ele olha pra mim E fala assim Mas você concorda Que se esse cara Que chorou lá no apelo Lesse mais a bíblia E se ajudar E ajudar ele a ter uma consciência Que favoreceria a mudança Falei com certeza Falei Então quero te pedir algo Ele falou Leia mais a minha bíblia Ele botou entre aspas O que é a sua bíblia? Ele falou Leia sobre saúde Ele falou Cara, você é um cara curioso Você vive fazendo perguntas Toda hora sobre tudo Ele falou Se você entender O funcionamento do corpo Não apenas limitações Eu acho que a gente tem que imaginar Assim o quão perfeita É a estrutura que Deus criou O que está disponível O que dá pra fazer Com isso aqui Ele falou Isso vai mudar Eu saí do consultório Com uma relação Bibliográfica De materiais pra ler Que também Obviamente O entendimento bíblico Moldou minha fé E a doutrina Mas aquelas coisas Que não estavam Em conflito De forma alguma Me ajudaram A ampliar A percepção De algumas coisas Então sim Eu sempre dizia Que dormir era perda de tempo Eu falava isso Minha esposa ficou chocada Quando nós casamos Porque eu falei Se tivesse um comprimido Que desse pra tomar E não dormir Eu tomava Um dia o médico falou Ainda bem que você não descobriu Porque o comprimido já existia E minha esposa dizia Como que alguém não quer dormir Ela dizia assim Uma coisa tão importante Ou necessária Dizia perda de tempo Perda de tempo E nesse dia na conversa Quero produzir E eu falei pro Aldo Eu falo Eu durmo de 4 a 6 horas No máximo E tá bom Meu corpo não precisa mais do que isso Ele falou Não, você tá enganado Não tá bom coisa nenhuma Porque seus exames Tão mostrando que não tá nada bom Ele disse Seu corpo habituou Com essa violência que você faz Ele tá adaptado Nesse momento E você não percebe O dano que tá fazendo A conta vai chegar É, a conta vai chegar E ele falou assim Ele falou Ele também Bateu de jeito Quando eu falei Dessa questão do descanso Porque ele falou assim Cara Quando eu falei Que dormir era perda de tempo Ele falou Eu fico impressionado Quando eu encontro Alguém mais sabe Que o próprio criador Tipo assim Ele faz o corpo Com uma necessidade De dormir 8 horas E você vem dizer Que isso é perda de tempo E que não precisa E tal Tem um texto de Eclesiastes Falando machados Assim Se estiver embotado o ferro E não se afiar o corte Tem que botar mais força Mas a sabedoria é proveitosa Pra dar prosperidade Então você imagina O lenhador Tá rachando o lenhador Alguém falando Vai afiar o machado Tenho tempo pra perder com isso Isso é perda de tempo Não é perder tempo Porque o tempo Que ele gasta Afiando o machado Vai fazer com que ele Produza mais Com menos tempo Com menos energia Então assim Qual a inteligência Te dizendo Um fio machado Agora qual a nossa inteligência A gente não para pra descansar Porque tem que produzir Quer dizer Como é que vai ser Essa produtividade Sem descanso Né E naquele E pra mim O dormir É a maior expressão Que nós temos De fé Que a palavra fé É confiança Sem contar Esse elemento Eu só Seus amados Ele dá enquanto dorme Eu só Acreditei que a Val Confiava em mim Quando ela começou a dormir Quando eu estava dirigindo É um bom exemplo É um bom exemplo Eu não durmo Com qualquer um no volante Eu acho que isso aí Todo mundo Todo mundo vai entender Então você desconfia Da direção de Deus Né Quando você Não quer dormir Exatamente Então eu tive que reformular tudo Mas ali foi o ponto de partida A decisão Com o testemunho do Ranuto A soma dessas coisas E a partir dali O Aldrin se tornaria Não só A nossa relação Foi além de médico e paciente Ele se tornaria um amigo Ele tinha A paciência Eu diria Não só a paciência A sensação Que eu tinha Que tinha até uma realização Do tanto de perguntas Que eu fazia Porque assim Eu incomodo Eu sou curioso Eu quero entender As coisas tem que fazer sentido Pra mim Então assim Não é perguntar No sentido de duvidar É dizer Cara Se você me der um motivo Porque eu lembro Que ele falou assim Você já tirou o açúcar Porque quando eu fiquei diabético Eu tive que tirar Mas ele falou Você vai ter que tirar farinha Não dá pra comer Esse volume de trigo E farinha branca Aí eu já Peraí Jesus comia trigo Você vai querer mexer No santo trigo No santo trigo De nosso senhor E querer tirar isso Da minha vida Tal, tal Aí ele falou Luciano O trigo de hoje Tem centenas de vezes Mais glúten Do que tinha naquela época E o daquela época Que tinha menos Eles ainda Por questões De limitação De estocagem De armazenamento Normalmente O trigo germinava E no processo De germinação O pouco de glúten Que tinha E ia embora Então assim Eles não tinham O dano que nós temos hoje A gente não para pra pensar O que os transgênicos Das últimas décadas Estão fazendo Então assim Eles investem Na aparência da planta Tem que estar viçosa Tem que ter pesticida Tem que ter isso, aquilo Mas nós estamos comprometendo Muito a qualidade do alimento Então Se a gente não entende Esse outro lado E fica na ignorância Nós vamos bagunçar as coisas Então assim Com essa explicação Com essa Aí eu comecei a fazer testes Porque assim Eu sou intolerante ao glúten E à lactose Mas eu nunca percebi Não passava mal Ou pelo menos Não sentia que passava mal Minha esposa Que tem um nível De intolerância menor Nessas duas áreas Do que eu Passava muito mal E aí um dia Por exemplo O próprio Alden Falou Você é intolerante ao glúten Ela disse Está errado esse exame E fiz um outro lá Não me lembro se era de sangue Deu de novo Está errado Uma vez falei isso Com uma nutricionista Eu estava nos Estados Unidos Ela falou Pastor Vamos pedir um exame de DNA Que aqui é bem mais Acessível e barato Do que lá no Brasil Hoje isso está até mais fácil No Brasil Na época não E aí eu fiz E aí veio o exame O resultado do DNA Tolerância ao glúten A lactose E eu falei para ela Não pode Porque eu não passo mal Ela falou Não, você não percebe Que passa mal Eu falei Como é que alguém Vai passar mal E não perceber Ela falou Olha isso aqui A parte que avaliava Biotipo Que vai sugerir até exercício Inclusive me mandava Para o treino de resistência Eu treino e não tenho dor Eu não fico dolorido O personal da igreja Que me acompanha Ele fica preocupado Porque ele fala Pastor Tenho medo da gente Errar a mão aqui Porque parece que o senhor Não sente Então ele apontava Um elemento específico Que era um alto nível De resistência à dor Estava em negrito O destaque Então assim Ela olhou para mim E minha esposa brinca E falou assim Aquela hora você viu O filme da sua vida passada Ela falou Com certeza Era aquela criança Que vivia machucando Cara, só na pré-adolescência Eu fui 14 vezes Pronto-socorro Eu toda hora Estava engessando Costurando Para a minha vida inteira Todo mundo super valorizou a dor Eu nunca entendi aquilo Entendeu? Olha que falou Poxa Então assim Assim como a questão do sono E outras Eu não percebia O dano que eu estava fazendo Ao meu corpo Mas não quer dizer Que ele não estava acontecendo E aí Essa lista de livros Estão aqui De certa forma As vezes quando eu falo Porque assim Só a questão Por exemplo Vamos falar do consumo do trigo Não só do açúcar Eu lembro que eu fui ler Barriga de Trigo Para entender o que faz com o intestino Depois Eu li um outro livro De um médico conhecido Dos Estados Unidos Que é o Joseph Mercola Combustível para a saúde Ele fala da cetogênica E você diminuiu O consumo de carboidrato O impacto que isso tem Em vencer o câncer Mas por exemplo Depois eu li um outro livro De um neurologista David Pirmuler A dieta da mente No original é Green Brain Como fosse Cérebro de trigo Rapaz Essas pesquisas Que eles estão trazendo Num alto volume Recente Elas são assustadoras O camarada fala assim A maior epidemia De Alzheimer Em idosos E autismo Em criança Ainda está para chegar Por quê? Por causa Dessa Dessa alimentação Errada Então assim Eu ia lendo isso tudo Eu mesmo fui fazendo Os testes As mudanças Na minha vida Então quando O pessoal pergunta Cara O que ele mandou ler Eu falo Nem vou dar a lista Para você Até porque tem coisas assim Que ele falou Nós vamos ter alguma coisa Para conversar E discordar Mas ele me deu Literatura para entender A dinâmica dos exercícios Ele me deu literatura Para entender A questão do sono Tem um livro Que eu tenho recomendado Bastante Por que dormimos? Eu acho que é Matthew Walker Se não me engano O nome do autor São as grandes descobertas Das últimas duas décadas Sobre A questão Da ciência Do sono E do sonho Então assim A gente não tem noção Do impacto Que uma noite bem dormida Tem todo o processo De aprendizado E memória E são coisas assim Os caras tem mapeado Essas coisas De forma consistente Com tomografias Com vários exames É impressionante Então assim Entender isso tudo Ajuda Agora Porque a maioria Não vai ler isso tudo A gente decidiu Resumir aqui No Cuidado do Corpo E também no rumo Aos 120 anos O livro do Aldo Que eu tive uma participação Como co-autor O link Do Cuidado do Corpo Vai estar aqui Na descrição Pra você pedir o seu E a gente entregar Aí pra você Com certeza A gente vai fazer Alguma promoção Pra galera Que tá aqui No podcast E eu recomendo Adquirir junto Rumo aos 120 anos E vai estar lá também São literaturas Se complementam Elas não falam A mesma coisa No sentido Deixa eu ver No molhado Mas se complementam E até Na conversa com o Aldo Ele falou De cinco áreas Ele falou De alimentação Ele falou De descanso Ele falou De água Ele falou De exercício físico E Estresse Lidar com estresse O que que você Achou mais difícil De ter uma mudança De mentalidade Nessas cinco coisas Eu acho que a primeira Alimentação Por exemplo Em Efésios 5.29 Paulo diz Ninguém jamais odiou O próprio corpo Antes o alimenta E cuida dele Como Cristo faz Com a sua igreja Ninguém jamais odiou No sentido de acordar Resmungando Hoje é dia de maldade Que eu posso fazer Mas pela ignorância A gente tá demonstrando Um ódio Ao invés de cuidado Pelo corpo Porque a gente não alimenta Direito e não cuida Pelo menos não Como Cristo faz Com a igreja O corpo místico E nem como Cristo fazia Com o corpo dele Aqui na terra Mas a alimentação Ela aparece diretamente Na Bíblia Associada a essa ideia De cuidado do corpo E a maior parte Dos crentes Tem um problema Com alimentação Porque a gente acha Que aquilo é uma coisa Totalmente natural E sem impacto Na vida espiritual Ok O alimento em si Obviamente não é errado É a ideia de Deus Como quando a gente Fala do dinheiro A gente não vai botar A culpa no dinheiro A Bíblia diz que o amor Ao dinheiro é a raiz De todos os males Mas uma forma errada De relacionar com o dinheiro Vai ser muito nociva Para a fé E o alimento Mesmo não sendo errado Uma forma errada De relacionar com o alimento Também é nociva Onde o homem primeiro caiu Lá no Éden A tentação Não era basicamente Sob comida Mas veio mascarado Por trás da comida Porque funcionaria ali Ela estava ali né Estava ali Exaú vende o direito De primogenitura Por um prato de lentilha Números 11 Mostra que os israelitas Decidem voltar para o Egito Para o lugar de escravidão De onde Deus tirou eles Por causa da saudade da comida Jesus Foi tentado Com a primeira proposta Das três formais E finais lá de Satanás Na área do alimento Transforma essas pedras em pães O último Adão Diferente do primeiro Não sucumbiu Mas o fato de o diabo Começar por ali É muito significativo O que está por trás disso Paulo escreve ao Siripense E fala de alguns Cujo Deus é o ventre Detalhe Está falando com gente Da igreja Os irmãos de fé Né Ou seja O cara tem um outro Deus Um ídolo Ventre É a forma Como vive para isso Então Eu lembro quando minha mãe Eu ainda era criança Minha mãe ouviu uma vez Um médico dizer Olha Vocês evangélicos Não fumam e não bebem Mas come que é um negócio Então assim A gente trata a comida Como se fosse uma coisa assim Isso não tem nenhum impacto E você não acha que foi A nossa É uma forma De a gente Deixar Um dos pecados ali Sem a gente mexer Porque É como se Eu percebo muito O pecado ligado A uma válvula de escape Tanto que Aquele momento De cansaço Aquele momento De estresse Que Você tem essa tendência A ir para essa sua Válvula de escape Então Muito se falou Sobre a imoralidade sexual Por exemplo Sobre a pornografia E tal Então Você não vai ver ninguém Dentro da igreja Levantando uma bandeira Dizendo Isso aqui está certo Não é uma coisa Que com a comida Dá para você relativizar Não então Isso que eu estou dizendo Então assim Isso aqui Beleza Então eu vou tirar E aí Várias questões A gente foi tirando E é como se a gente Falei Vamos deixar uma aqui Porque é isso A comida tem muito Mais a ver Com o emocional Do que Com tantas outras coisas Eu acho que entra isso Mas assim Eu diria que É um pouquinho mais complexo No sentido De se abranger Em ter vários fatores Então por exemplo A geração atual Bagunçou a mensagem De prosperidade Mas para mim É bíblica Mas não é bagunçado Mas qual a diferença Entre essa geração E algumas antes de nós Cara A gente saiu de uma época Onde a mentalidade Era franciscana Não pode ter nada É pecado É errado Mas o povo Vivia escassez E os que começaram A pregar isso Começaram a falar De provisão Para fazer a obra Começaram a falar De sair de um lugar De pobreza De ter o básico Da provisão Só que A geração Que atualmente Vive Comparado com o que Aquela turma tinha Nós estamos Na prosperidade maior Do que eles sonhavam Ou pregavam Só que assim Nós começamos a levar isso Para a ideia de riqueza Então assim Eu acho que lá atrás Essas coisas sobre comidas Talvez Sobre alimentação Não fosse tão falada Até porque é o seguinte A humanidade não viveu O tempo todo Esse contexto De abundância Então assim Eu acho que a maioria Não tinha um estilo de vida Onde pudesse pecar muito Nessa área Então A gente tem vivido Uma revolução Nas últimas décadas Onde o alimento Está cada vez mais acessível Cada vez mais abundante Então Eu acho que se somam Essas outras coisas Mas o que você falou Indiscutível A comida Ela gera algum nível De conforto Onde a gente Acaba relacionando De forma errada E os alimentos modernos Industrializados Processados Então por exemplo Eu tenho lido Materiais científicos Onde os caras Mapeando o cérebro Com tomografia Com todo tipo de exame Mostra que a resposta Do cérebro ao açúcar É exatamente a mesma Às vezes mais intensa Em termos de gratificação Quando ele recebe o açúcar Do que quando recebe Heroína e cocaína Meu Deus Então assim O açúcar Não deixa o cara alucinado Eu ia dizer Não treme Mas muita gente Já está tremendo Com hipoglicemia Mas assim A pessoa não consegue Perceber o nível de dependência Então sim Existe gratificação E muitos desses alimentos Eles foram desenhados Para dar o prazer instantâneo Imediato Então eu acho que a gente Mistura muito O elemento de conforto Nisso também Mas a gente erra Em relação Não só à quantidade De alimento Mas também em relação À qualidade Quantidade Cara a vida inteira Eu acreditava De todo o coração Que Jesus mandou comer tudo Comei tudo Que puser adiante Ele falou Comi de tudo Então tem a diferença Mais de variedade Do que de quantidade Mas de alguma forma Eu não enxergava aquilo É mesmo Sério Era uma coisa assim Não é pra comer tudo Então assim Uma vez eu fiz Uma brincadeira Porque eu queria repetir Ninguém na mesa repetia Eu esperei Ninguém fazia nada A comida tava muito boa Falei Ah gente Não sei Por que vocês estão Com o protocolo Mas eu vou repetir Até porque é bíblico Aí joguei A brincadeira na mesa Falei Elias O anjo acordou Mandou comer Voltou a dormir E o anjo acordou Ele pra comer de novo Então é bíblico repetir A hora que eu falei isso Um da mesa Soltou assim Mas ele andou Quarenta dias Depois de repetir Quanto é que você vai andar Com esse prato E eu lembro Que o gordinho é divertido Até alguém contrariar Eu lembro que eu falei Pra ele Ignorante Não sabe brincar Já tipo assim Já a conversa Já ficou mais tensa Era só pra rir É Era só pra rir Mas sim A gente quer Achar desculpa Pra não Agora Cara Eu olho pro Aldri A gente A gente fica tocando Terror nele Porque quando ele tá perto Não podemos comer Mas ele mesmo Tem determinados momentos Que diz Cara Hoje se tá muito bom E entre elas Vale a pena Vou comer um pouco mais O cara Próxima refeição E amanhã eu paro O problema É que a gente Passou a ter a mentalidade De que toda refeição É festa e banquete E aí eu acho Que a gente erra Sim Porque aí já não é mais Pra nutrir Mas é quase O nosso entretenimento 13 Aço 10 e 17 Feliz é você É a terra Cujo rei É filhos de nobres E cujos príncipes Se sentam à mesa Pra refazer as forças E não pra se embriagar Outras versões Dizem banquetear Né Então assim Nem toda refeição Precisa ser banquete Nem toda refeição Precisa ser Tem momentos de prazer Sem discutir E Deus E Deus nos presenteou Com esse contexto De poder comer Por exemplo As pessoas perguntam Cara Você tem feito Muitos jejuns prolongados O que é mais difícil A fome Eu falo Não cara Eu não tenho fome A parte difícil É o social Tanto que assim Tem hora que eu quero Sentar Estar à mesa Com a família E com amigos Pra participar da conversa Da comunhão Porque assim O pacote Por trás da comida É maior do que só O sabor E o paladar Tem muita coisa envolvida Mas nem toda refeição Precisa ser Então assim Eu já não tenho o hábito De tomar café da manhã Eu tomo O que o Alden Chama de bulletproof Não só ele Né Isso é uma definição É um café Que tem um pouco De gordura boa Te dá energia Sem metabolicamente Você quebrar o jejum Eu tenho um estilo de vida Hoje que envolve o jejum Intermitente Então independente De eu estar praticando O jejum Na perspectiva espiritual Né Se alguém falou Pastor O que o senhor acha De jejuar algumas horas Do dia Eu falei Eu faço isso todo dia Né Então Eu tento comer Numa janela de seis De vez em quando Você tem que ter Flexibilidade até social Ou de outros limites Estico a oito E fico de dezoito A dezesseis Sem comer Né Se tiver uma situação Muito específica Um dia desse Tinha acabado De voltar Do jejum Era meia-noite e meia E cara Eu estava doido Para comer rúcula Mas obcecado E aí eu vi Que tinha chegado A rúcula Do mercado Aí me senti O gordinho De antigamente Estar na geladeira Só para comer rúcula Né Mas naquele dia Eu diminuí Ainda que não tenha Tido um grande impacto Mas assim Ah Comi menos Não é uma coisa assim Sagrada Inviolável Mas eu adotei Como estilo de vida Por N fatores Aí o senhor fala assim Ah mas depois de um tempo Você não emagrece Não é para emagrecer Ah o corpo adaptou Não Não é para produzir Essa mudança É para trazer descanso Ao intestino E uma mentalidade Eu não vivo para comer Eu como para viver Então para mim Virou uma espécie De exercício Então a gente tem que mudar Essa relação com a comida Além de quantidade De horários A Bíblia fala de café da manhã Almoço E a ceia Que normalmente Não era tão tarde Além deles Concentrarem Essas refeições Num período menor Do que as 12 horas Do que o outro Que dava descanso E da gente olhar A quantidade Qualidade Segundo o reis 4 De 38 a 41 Mostra Eliseu Mandando um dos discípulos Deles preparar comida Para os filhos dos profetas A Bíblia diz que ele foi Colher o Colossíntida Sem saber o que era Daqui a pouco Alguém grita Morte na panela A Colossíntida Ela tinha um efeito Laxante Em pequena quantidade Uso terapêutico legal Quantidade grande Ia levar mais do que Meramente a réia Podia trazer um sangramento Testinal até a morte Eu lembro do dia Em que o Espírito Santo Falou comigo Lendo esse texto Qual o paralelo Entre esse texto E a vida de vocês hoje Eu falei honestamente Não sei Ele falou assim Por que a morte Foi parar na panela Eu falei isso eu sei Ignorância De quem botou alimento Ali sem saber o que era Não sabia o que estava colocando Não sabia o que estava colocando E o senhor falou E quanta ignorância De vocês Não está trazendo morte Na panela No prato e no corpo Meu Deus Então assim A maioria de nós Não tem noção Você vê hoje A alimentação das crianças Por isso que nós temos Um caso de obesidade infantil As pessoas fazem o tempo todo Comprando bolacha Não vou nem falar o nome De muita coisa aqui Para não parecer Que estamos atacando companhias Mas assim Toda a alimentação É um contracenso Porque a maior parte De tudo que é industrializado Processado Na verdade Processado Hoje em dia é pouco A gente tem que dizer Ultra processado Gente A quantidade de conservante Corante Aromatizante Saborizante Que vem É gigantesca Até para quem Evita isso Nós já temos Outro desafio Que é lidar com os pesticidas No que deveria ser orgânico Razão pela qual O Aldo tem um capítulo No livro dele Que chama Detoxicação Mesmo que evita Comer industrializado Precisa entender A importância De limpeza do corpo Não só com exercício E suor Não só com bom descanso Mas aí a gente Tem falado muito Sobre o jejum Como algo saudável Para limpeza do corpo Então todo mundo Deveria jejuar Pelo menos uma vez Por semana Se pensar em termos De saúde Nem que for 24 horas Por semana Você citou as crianças Eu falo todo mundo Tem contraindicações Grávidas Lactantes Pessoas com diabetes Não deveria fazer isso Sem acompanhamento médico Mas No geral No geral Falando para quem Está saudável Você falou das crianças E uma pergunta Que a gente tem feito Para o pessoal da igreja Que E se feito Eu te pergunto assim Quantas pessoas aqui Quantos pais aqui Estariam dispostos A morrer Pelos seus filhos E aí Praticamente todos Levantam a mão E aí a gente fala Mas quem está disposto A viver Porque a gente fala Eu morreria Para esse menino aqui Mas você iria na academia Por ele Boa Muito boa Você tiraria açúcar Por ele Eu daria um rim Mas você cuidaria Do seu rim Que é melhor Do que precisar Dar o rim Então a gente Então a gente Portanto quer Quer comer Quer beber Ou fazer Qualquer outra coisa Fazer tudo Para a glória de Deus Durante muito tempo Eu não comi Nem bebi Para a glória de Deus E quando eu comecei A entender Quando o Paulo questiona Será que vocês Não sabem Que o corpo É o santuário Do Espírito Santo E que vocês Não são de vocês Mesmo Porque vocês Foram comprados Então o corpo Não é meu Deus me confiou Cuidar de algo Que é dele E todo o conceito De mordomia Na Bíblia Que hoje em dia A gente chama de gerência Ele envolve No final A prestação de contas Nós vamos responder Por isso A gente olha Para o corpo E diz A matéria Não vale nada É pó E vai voltar Para o pó E depois vai ser Resuscitado E vai seguir Toda a eternidade Conosco Então assim Quando muda O conceito Que o corpo É do Senhor Eu tenho que cuidar dele Eu acho que a perspectiva Muda Então assim Os clientes ficam assim Ah mas não tem uma linha fina Entre a vaidade E o cuidado Eu falei Depende do coração E a motivação De cada um Tem gente trabalhando Para ganhar dinheiro Não só cuidar Da sua família Investir no reino Tem gente trabalhando Por dinheiro Com uma avidez E avareza E cobiça Que não deveria Então o filtro Cada um vai ter que botar No coração Então assim Eu falo Cara Eu não vou para a academia Para mostrar resultado Nem lá Nem em nenhum outro lugar Aliás assim A maior parte do tempo Eu evito Eu tive que me planejar Me organizar com anos Criar um orçamento Para isso Mas eu tenho Academia em casa Só que eu viajo Então assim Eu não estou toda hora Lá para treinar Então também tive que assinar Um plano que me permita Treinar em outros lugares Então chega uma hora Você entende Que tempo e dinheiro Quando algo é prioridade A gente para de dar desculpa Então assim Eu prefiro sacrificar outras coisas O Dr. Johnny Que você conheceu ontem Ele ministrou aqui sobre isso E aí ele falou Uma coisa muito legal Que Tão pecado Quanto cultuar o corpo É cultuar sem seu corpo E a Bíblia manda Trazer o corpo Como parte do culto E da adoração Então Isso glorifica a Deus Glorifica a Deus Então o primeiro desafio Que você perguntou para mim Arrumar a alimentação Então o açúcar Eu já tinha tirado E foi começar a arrumar Essas outras coisas Escolhas saudáveis Quais foram Se puder assim Para a galera que está nos ouvindo Quais foram as Decisões mais simples Que você tomou Que tiveram maiores impactos Uma conta que a gente não faz Por exemplo Se eu tiro uma Uma refeição ao dia Por exemplo O pessoal pega muito Com esse negócio do snack Ah tem que comer de 3 em 3 horas Né E hoje os médicos Estão batendo forte nisso Porque eu falo assim Comer 3 em 3 horas Para manter o metabolismo estável Mas e os hormônios Né Aliás tem muita gente Discutindo a alimentação Sem ver a parte dos hormônios A insulina alta A resistência insulínica O problema que isso vem Então assim Mas se a pessoa Elimina aquele snack do dia Além de dar o descanso O que que caloricamente Significa na soma Porque assim A gente precisa entender Que pouco é melhor que nada Porque assim Ah se eu não conseguir Ir uma hora para a academia Então eu não vou Né Um estudo recente O Aldrin citou esses dias Mostra se a pessoa Exerce pelo menos 18 minutos por dia Mas aí tem que ser todo dia Sim Ao longo de um ano Isso vai ter um impacto Benéfico para a saúde Maior Do que o O cara que faz 3 vezes de academia Na semana O treino A, B e C Intenso Mas que não faz todo dia Incrível 18 minutos Então antigamente Eu ficava assim Ah se não der uma hora de cardio Eu não faço Não peraí Fazer 45, 30, 20 Né Porque para mim o desafio Eu nunca faço só o cardio O pouco é melhor que nada Eu quero fazer o cardio O aeróbico Eu quero fazer o anaeróbico Então assim Tem dias que eu consigo treinar 2, 3 horas Tem dias que não dá Então assim O pouco é melhor que nada E isso em todas as áreas O pouco é melhor que nada Eu comecei Então antes eu entrava No avião E eu pensava assim Cara Dá para escrever um capítulo Um livro nesse voo Agora eu entro e penso assim Eu dormi as 8 horas? Não Dá para dormir um pouquinho mais Nesse voo Dá para fazer uma cesta Depois do almoço Então Essas pequenas coisas E eu pensava Qual o impacto disso A longo prazo Né Então assim Eu organizei minha agenda Antes assim Ah vou sair no voo Das 5 da manhã Para economizar 200 reais Hoje eu falo Não cara Eu vou dormir Minha saúde vale mais Se vocês acharem Que não dá para me levar Com 200 reais a mais depois Eu entendo Eu não vou Mas assim Porque assim Todo dia é uma exceção Aí eu chego num lugar Não pastor Eu prepararam uma janta Depois eu falei Gente eu avisei vocês Que eu não como depois Ah mas as irmãs Seram com carinho Eu falei Eu acho que o carinho Delas seria melhor Se elas entendessem Que eu preciso cuidar E no início Eu queria agradar todo mundo Hoje eu falo Gente desculpa Eu não vou Não vou comer Porque para a pessoa É aquele evento anual Para você Para mim todo dia Então assim Ela quer uma exceção Mas todo dia eu tenho exceção Então tem horas Que você tem que ter Aquela flexibilidade Eu digo Mas se tiver como fazer Uma marmitinha Eu ficaria muito feliz De comer isso Amanhã Tem outras formas De você resolver Prestigiar E as vezes Eu quero levar E comer mesmo Não estou falando Só para agradar não Só não vou comer Naquela hora Mas eu Eu quero poder experimentar Então assim Eu acho que as mudanças Tiveram que começar Aos poucos E não dá para arrumar tudo De uma vez Isso que eu ia falar Você escreve esse livro aqui Depois de 15 anos Então não foi algo Que você aprendeu Semana passada E já está querendo Colocar um livro E sair falando isso No Brasil Eu mesmo Quando fui muito impactado Pedi a Deus um ano Para pensar e processar Eu já tinha mudanças Fui implementando Não quer dizer que não fiz nada Naquele um ano Mas eu não Eu não caí para dentro Valendo como deveria E depois assim Tinha coisa que eu não Eu não conseguia entender Então assim Eu estava tentando beber mais água Os caras falavam do pH da água Eles diziam Para gente É muita coisa Eu não consigo lembrar direito Nem o que foi falado Então assim Mas depois que você adota Ah, beber água Já é um estilo de vida Daqui a pouco Fica mais fácil Você controlar Espera aí Eu vou selecionar Um pH de pelo menos 7 Que é muito mais saudável Para o corpo Estou num lugar que não tenho Vou pedir um limãozinho ali Colocar na água Que ajuda a melhorar O pH no final das coisas Então você vai implementando Mudanças que facilitam Então por exemplo Eu acredito Mais de todo o meu coração Na suplementação Que faz 12 anos Que eu estou mapeando Os resultados do meu corpo Então assim Ninguém vai me convencer Do contrário Agora Tem pessoas que tem dificuldade O Aldrin fala Que eu sou uma das pessoas Que ele conhece Que mais animado É para tomar As cápsulas de vitamina De minerais E tem gente que não gosta Então assim As pessoas vão ter que achar A sua forma A sua maneira De se adequar E eu passei a me organizar De tal forma Hoje minha esposa Às vezes ela brinca Ela olha para mim E fala assim Quem é você? Quem está aí? Quem você fez com o meu marido? Ela falou assim O seu nível de disciplina Ela falou assim Tem hora que você olha No relógio Ela falou assim Eu tenho a sensação Que você sabe Que está dando 6 horas da tarde Que é a hora de tomar Os outros suplementos E são hábitos Mas assim Quando eu olho hoje A quantidade de coisas Que eu mudei Eu falo Uau Foi muita coisa Mas foi uma de cada vez Um degrau de cada vez Muito bom Muito bom Eu acho que a mensagem Aqui hoje é Algo precisa ser feito Algo precisa ser feito A gente precisa começar E eu queria falar rapidinho De descanso Eu falei sobre dormir Que o Aldo falou A gente tem que levar isso a sério Já falei sobre alimentação Sobre peso Cuidar do corpo Não é meramente a questão do peso Mas todo sobre peso Reflete uma falta De cuidado com o corpo Em algum sentido Você pode ter pessoas Tem Algumas situações Que você vai falar Puxa Isso aqui está realmente Fugindo do controle Mas a maioria de nós Está comendo mais do que precisa Está gastando menos Do que deveria E a gente tem que entender Que toda sobrecarga Ela não é sábia Isso foi uma das coisas Que Deus falou comigo Lá no início 1 Timóteo 5,16 Paulo fala A respeito das viúvas E ele disse que Se os familiares das viúvas Têm condições de sustentá-los Que eles façam Para que não se sobrecarregue A igreja A igreja só iria cuidar Das viúvas Que não tinha rimo de família A igreja não ia conseguir Cuidar de todo mundo Então assim Jogar tudo para cima da igreja No final Ia dar ruim Porque eles não iam E eu lembro do dia Que eu estava lendo isso E o Espírito Santo falou comigo Nenhuma sobrecarga é sábia E eu parei Eu sabia que ele queria Falar algo mais Mas eu estava esperando Uma revelação Para o ministério Para a igreja Ele falou assim Chave de liderança Inclusive A sua sobrecarga de peso Isso não é sábia Douglas não sei Porque assim Até hoje Eu ouço de muita gente Eu estava olhando por você Os médicos A turma da saúde A turma da nutrição Eu falo que hoje Eu estou orgulho dos nutres Mas esse povo Passou a gente orava por você Mas naquele dia Parece que meus olhos se abriram Eu falei Peraí Se você constrói um prédio Com uma estrutura maior Do que o alicerce Suporta Ele vai desmoronar Se você bota mais peso No carro Do que ele aguenta Não é só a suspensão Você pode não utilizar O próprio automóvel Se você bota mais peso Na embarcação Do que suporta Vai afundar Aí a gente acha Que vai carregar Mais peso no corpo Sem que isso Traga dano Por anos e anos Então assim Eu já estava com problema No joelho Eu estava com problema Nas costas Só que no início Eu só pensei nas juntas Eu pensei assim Na suspensão do carro Daqui a pouco Você vai estudar Coisas Peraí O coração está sobrecarregado Trabalhando mais do que deveria Meu coração já estava Além da pressão alta Eu estava com hipertrofia muscular O tamanho dele vai aumentando Você começa a descobrir Uma série de outros problemas A diabetes está tão relacionada A obesidade E hoje em dia Os médicos estão falando De diabetes Mistura as duas coisas Porque é uma questão de tempo Você vai chegar lá Então assim Eu como Consumo lá Muita energia Eu boto o pâncreas Para trabalhar E produzir insulina Eu estou cansando ele A longo prazo Mas ao mesmo tempo Eu estou gerando no corpo Resistência à insulina Porque quanto mais insulina joga Então assim A pessoa que bebe muito Tem resistência ao álcool E o corpo se protege Ele tem resistência insulínica Então assim É um efeito dominó É uma coisa atrás do outro Da outra Então assim A maior parte das pessoas hoje A maior origem das doenças Está mais relacionado A forma errada de comer Do que qualquer coisa O intestino tem sido chamado De o segundo cérebro Né Ele tem a capacidade de Por exemplo Nossa imunidade É garantida Lá no intestino Então a alimentação errada Está ferindo a imunidade Está expondo a gente Para outras coisas A produção hormonal Um volume gigantesco Garantido lá no intestino Então assim A gente tem inúmeros desequilíbrios Por uma forma errada de comer E por não dar descanso ao intestino Então se você vai arrumando As coisas Não é só a questão do peso À medida que eu perdi a peso Melhorou a pressão A diabetes foi embora Né Então tem muita coisa E a última questão Exercício Então assim Outro dia alguém falou Ah agora vai inventar Um versículo Que tem que ir para a academia Eu falei não Não vamos inventar Porque já tem E não tem que ser academia Nós estamos falando de movimento Né Então assim Eu conheço pessoas Eu falo pastor Eu não gosto do ambientar academia Eu não suporto aquela música Eu falo bom Eu vou com o fone de ouvido Fico ouvindo a adoração Quando tem que usar Tendo opção Eu não uso Uso de casa E tem outras formas Mas assim Eu prefiro Ir para a academia Cuidar com aquilo Que eu ouço Do que não ir Né Porque assim Eu não posso criar em nome De um zelo Ao bem estar espiritual Até porque o cara que fala isso Às vezes está no estádio Vendo o jogo Ouvindo palavrão Está ouvindo música Em outro lugar E aí parece que assim Fica crente só na hora Da 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 academia Mas vamos lá Paulo escreve E diz que o exercício físico É de pouco proveito Eu durante muito tempo Assim como o negócio Do comer de tudo Eu lia comer tudo Eu lia que o exercício Não tem nenhum proveito Não é o que a Bíblia está dizendo E Paulo só classifica ele De pouco proveito Quando ele contrasta com a piedade Ele diz Primeiro ele diz Exercita-te na piedade 1 Timóteo 4, 7 e 8 Ele diz porque O exercício físico É de pouco proveito A piedade para tudo É proveitosa Então Por que ele exalta O proveito e a piedade Ele diz Porque ela tem a promessa Dessa vida E daqui a de vir Então a piedade Vai impactar a nossa vida Atual e a eternidade O exercício só atual Aliás quem não faz Pode ir mais cedo Para a eternidade até Mas a expressão Que ele usa Exercício físico É ginásia No grego É a raiz da nossa palavra Academia Ginásio Din Então ele não estava falando Meramente Daquela atividade Física Que todo mundo fazia Andando Caminhando Tirando O seu sustento Da terra Construindo sua casa Porque ninguém Era sedentário Naquela época Então assim O mínimo de movimento Que o corpo Precisa para ser saudável Todo mundo já tinha Ele está falando Da cultura greco-romana De malhar mesmo E esses caras Faziam isso Como culto ao corpo Era muito mais Uma perspectiva De vaidade Do que de saúde Mas ainda assim Paulo está dizendo Que vai ser proveitoso Porque Se você aplica Um filtro Na motivação Você vai ter Uma capacidade De resposta De saúde maior Wesley Produziu Muito Por muito tempo Mas ele acreditava De coração Porque o pai Desde que ele foi Para a escola Ensinava ele a correr Todos os dias Exercitar todos os dias Jejuava duas vezes Por semana Então O cara Andava 10 quilômetros Para pregar Aos 90 anos de idade Praticamente E dizia Que a única diferença É que agora Ele sentia Que não podia fazer Tão rápido Quanto antes Então assim A gente pode ter Uma conduta Diferente Momentos de família As pessoas perguntam Cara se você voltasse Lá atrás hoje O que você faria Eu mudaria Meu tempo em família Em vez de só sentar Vamos ver hoje Doas horas um filme Cara vamos brincar Correr e pular A gente pode rir junto Pode ter um momento Extraordinário Mas ter movimento E criar uma cultura Para a próxima geração Então assim Hoje o Israel fala Pai Para mim isso aqui É um resgato Quando a gente malha junto Fala que isso aqui É um resgato Que nós nunca vivemos Na infância Então Aliás eu digo As pessoas Que eu vivi uma vida Sem arrependimento Falei isso por muito tempo Hoje eu falo Eu tenho um grande arrependimento Não tenho entendido O cuidado do corpo antes E a gente está vazio De tudo Para que as pessoas Tenham acesso A essa mensagem Eu acho que Está disponível Eu acho que A segunda coisa Que eu falaria Para você Que está aqui com a gente É Talvez chegou o momento De você falar Como o Luciano O Senhor O Senhor não vai mais Chamar a minha atenção Porque eu sei Que esse podcast Não é a primeira vez Que o Senhor está Chamando a sua atenção Para esse assunto E é necessário Uma renovação de mente Essa até Uma das ferramentas Que a gente está propondo Aqui É o livro Para que você Entenda O que você O que você precisa Fazer Nessa direção Claro Não é só Esse livro Muitos outros Mas eu acho Que isso aqui Vai ser Muito legal Porque há uma perspectiva Bíblica e espiritual De tudo isso Que a gente está falando Então vou deixar aqui O link Para você pedir Te entrega aí Na sua casa Pega também O Rumo aos 120 anos Doutor Aldo E faz o combo aí Que eu tenho certeza Que vai te ajudar Não importa a ordem Que vai ler Mas eu vou sugerir Que leia os dois Muito bom Obrigado Valeu Deus abençoe muito Essa jornada De espalhar Essa mensagem Por todo o Brasil Eu realmente oro Que isso Entre profundamente No seu coração E afeta a sua vida Eu estou hoje Com 51 anos de idade Com uma idade Metabólica Biológica De 35 Com uma disposição E saúde Que eu nunca tive Nem aos 30 anos de idade Então assim A perspectiva muda Até porque assim A gente diz que Até aos 35 Alguns até aos 40 Ele está na fase Da imortalidade Ele não pensa no depois Ele ainda não viveu Nenhum declínio físico Ele está no que Os médicos chamam Do health span Mas A gente tem que investir Na velhice Tem gente guardando dinheiro Para a velhice Mas não está estocando saúde E é um contrassenso Obrigado Você que ficou aqui Com a gente Ouvindo Assistindo E eu queria te fazer um pedido Pega esse link Manda para todo mundo Claro Se você não é inscrito Se inscreve no canal aqui E deixa um comentário também Que o senhor ministrou No seu coração Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus Deus abençoe você E não se esqueça Tchau E não se esqueça Eu até esclarei você Tchau E aqui Outra E não se esqueça Ekat Tchau Tchau Tchau.